Digamos que eu tenha dois canais, um é Facebook, outro é Google. E a gente vai para a próxima tabela. Então, mostra aqui a próxima tabela do iPad aqui. Tá na... Tá conseguindo mostrar meu iPad aí? Tá legal. Então, essa tabela aqui é a próxima tabela. O que é essa tabela aqui? Muito simples. Eu peguei o canal de Facebook, o canal de Google e mensurei um e outro. E aí eu peguei os mesmos dados. Investimento, anúncio, contato, conversa feita, visita, orçamento, fechamento, ticket, média, receita, lucro por venda, lucro total. Só aqui de cada um dos canais. Então, se a gente voltar aqui na tabela anterior, a gente vê o seguinte. Que aqui eu investi mil reais, eu investi mil reais e eu consegui um lucro de 3 mil. Legal. Nessa tabela aqui, eu também investi mil reais, porque eu investi 500, um Facebook, 500 no Google. E lá no final, eu consegui 2.610 mais 390, 3 mil de lucro. É a mesma coisa. É a mesma campanha, tá? Só que agora eu abri. Quanto que eu fiz no Facebook? Quanto que eu fiz no Google? Então, vamos ver. Indicador e custo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Facebook, investimento 500 reais. Google, investimento 500 reais. Aqui, basicamente, é uma empresa que não sabe os números. E o que ela vai fazer é o seguinte. Vamos pegar os mil reais e vamos dividir. Vamos botar 500 no Google, 500 no Facebook. Vamos dividir. Ótimo. A gente tá botando mil e tá conseguindo 3 mil lá na ponta. Então, tá tendo lucro. Mas dentro de tudo que tá dando certo, tem alguma coisa que tá dando errado. Você tem que descobrir o que que é. Então, vamos lá. Cliques. Eu botei 500 reais, tanto no Facebook quanto no Google. Investi nos dois. Anúncios. Legal. Eu tive mil cliques no Facebook e 100 cliques no Google. E eu gastei os 500 reais. Aqui, você já olha e fala o seguinte. Nossa, como assim? Eu botei 500 reais no Facebook e consegui mil cliques, 50 centavos por clique. No Google, eu coloquei 500 reais e consegui só 100 cliques no anúncio. 5 reais. Então, é uma fortuna. Vamos parar de fazer Google. Calma. O clique não quer dizer nada. Você tem que ver o lucro. Então, vamos continuar. Quantos contatos você gerou no Facebook? 400 contatos. 40% dos cliques que nós vamos lá em contato. 40%. E no Google? 90%. Só que 90% em cima de 100. Ou seja, você conseguiu 400 contatos no Facebook, mas só conseguiu 90 no Google. Mas você só conseguiu 90 porque você só teve 100 visitas na página de conversão. Então, apesar do percentual ser maior, a quantidade absoluta foi menor. E o teu contato, o teu CPL, o teu custo por clique ficou muito maior. 5.56. 5 reais e 56 centavos. No Facebook, foi 1,25. Até aqui, você pode falar o seguinte. Eu vou investir no Facebook, apesar do meu percentual ser menor, eu acabei pagando muito menos. Aí, já começa a questionar essa decisão. Mas vamos partir para o próximo. Quantas conversas? Bom, no Facebook, de 400 leads, eu só consegui 120 conversas. Só 30%. O meu preço por conversa foi 4,17. Meu custo com conversa, 4,17. E no Google? 88 conversas. Caramba! Quase todos os leads se transformaram em conversas. Isso quer dizer que o meu lead do Google está muito mais qualificado. Ele é um lead muito mais comprador. Ele quer conversar, ele quer avançar. No Facebook, eu consegui só 30% de 400, foi para 120, 30%. Cara, o meu lead está muito desqualificado. Vamos continuar. Visitas. Olha, os leads do Facebook, eu só consegui fazer 40 visitas. Por quê? Cara, porque eram empresas muito pequenas. Estou falando de B2B aqui, por exemplo. Eram empresas muito pequenas. Eu não consegui muita reunião. Eu vi que era qualificado, queria conversar, mas na hora não era muito fit com a gente. Então, eu só consegui fazer 40 reuniões. No Google, eu consegui fazer 83 reuniões, 83 visitas. A partir daqui, o custo por visita do Facebook já fica maior do que o custo por visita do Google. Sendo que lá no anúncio, lá em cima, o custo por click do Facebook era muito mais barato do que o custo por click do Google. Mas a coisa se inverteu. Por quê? Qualificação do lead. O Google geralmente tem um lead mais qualificado, tá? Pedir de orçamento. Bom, no Facebook, eu consegui 30 orçamentos. No Google, eu consegui 75 orçamentos. E no Facebook, eu consegui uma venda. No Google, 4 vendas. A taxa de conversão em vendas tá muito parecida. 3,33% no Facebook e 4% no Google. Tá razoavelmente parecida. Mas a taxa de orçamento não tá, 75,90. A taxa de visitas não tá, 30,94,32. A taxa de conversas feitas não tá, 30,97,78. E a taxa de leads também não tá, 40 versus 90%. Isso me fala que o Google é uma mídia melhor. Mas a gente tem que fazer a conta. Quanto que ficou o CAC no Facebook? Todos os leads e vindos do Facebook custou quanto pra mim? A venda, R$ 500. Porque é R$ 500 de investimento, que tá lá em cima, dividido por uma venda. Custo por aquisição de cliente. Deu R$ 500. E no Google? R$ 500, que foi o investimento, dividido por três vendas. R$ 166. Então, o meu CAC do Google foi muito melhor. Agora, vamos dar uma olhada no ticket médio? O ticket médio do Facebook foi R$ 890. Quer dizer, foi um lead que compra menos. É um lead menos pagador. O ticket médio do Google foi R$ 1.036,67. Um ticket médio mais alto. Então, o que denota um público mais pagador. Qual foi a receita? No Facebook eu só fiz uma venda. Então, foi R$ 890 vezes 1, que deu R$ 890. E a receita do Google? Bom, R$ 1.036 vezes 3, que deu R$ 3.110. Ah, interessante. Então, agora, o meu lucro por venda tá lá. R$ 390,870. E o meu lucro total? No Facebook, primeira coluna, o meu lucro total foi R$ 390. O meu lucro total no Google foi R$ 2.610,00, para um mesmo investimento de R$ 500,00. Sabe o que isso quer dizer? Que o meu lucro total no Facebook, apesar de lá em cima eu investir os mesmos R$ 500,00, foi muito menor do que o lucro total do Google, que lá em cima eu investi os mesmos R$ 500,00. Então, quando eu analiso mídia por mídia, quando eu analiso cada canal, o que acontece é que eu descubro que tem canais que me dão um lucro maior do que outros. Onde que eu vou investir, então? No copo mágico, que me dá um retorno maior. Que para os mesmos R$ 500,00, um me dá um retorno de R$ 390,00, o outro me dá um retorno de R$ 2.610,00. Então, eu vou colocar o dinheiro onde? No Google. Lógico. Agora, uma vez que a gente olhe para essa tabela, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Aqui é uma simulação de investimento no Google e no Facebook. Só que eu fiz o seguinte aqui. Na primeira tabela, na primeira coluna, eu investi 100% do dinheiro no Facebook. Na segunda coluna, eu fiz metade no Facebook, metade no Google. E na segunda coluna, eu investi 100% no Google. 100% no Facebook. R$ 1.000,00 no Facebook, me deu um lucro total de R$ 780,00. Eu fiz a mesma conta, ali na primeira coluna, deu R$ 780,00. Se R$ 500,00 me deu R$ 390,00, R$ 1.000,00 de investimento vai dobrar, vai me dar R$ 780,00. R$ 50,00, R$ 50,00, vai me dar o valor que a gente já viu aqui, R$ 3.000,00. Que é o valor da tabela anterior. Que deu R$ 2.610,00 no Facebook, R$ 2.610,00 no Google e R$ 390,00 no Facebook. Então, deu R$ 3.000,00 investindo metade em cada um. R$ 500,00 e R$ 500,00. Agora, e se eu investisse tudo no Google? Bom, se eu investisse tudo no Google, 100% no Google, o meu lucro total ia ser de R$ 5.220,00. R$ 569,00 a mais do que investir tudo no Facebook. Se eu investisse metade em metade, já ia dar R$ 284,00. Tudo no Google dá R$ 5.69,00. Então, eu vou ter um retorno muito maior investindo tudo no Google do que investindo metade no Google, metade no Facebook, do que investindo 100% no Facebook. O retorno é muito maior. Mas por que eu sei disso? Porque eu tenho essa outra tabela aqui. Porque eu sei quais são os números do Facebook e os números do Google para o mesmo investimento. O lucro no Google é maior. Então, aqui, eu tenho lucro total no Facebook, R$ 390,00. Lucro total no Google, R$ 2.610,00. É maior. É isso que faz com que eu escolha, o financeiro escolha, onde que ele coloca o dinheiro. É isso que faz com que o financeiro escolha onde ele coloca o dinheiro. Então, o que eu tenho que pensar agora é o seguinte. Bom, já que eu tenho, já que eu tenho esse dinheiro aqui no Google, então, eu já escolhi, vou colocar tudo no Google, vou colocar tudo no Google, legal. Só que, uma outra coisa importante é o seguinte, você não precisa, você não precisa não, você pode ir além, tá? Você pode ir além. O que significa ir além? Aqui eu estou imaginando o seguinte, eu estou colocando 100% no Facebook, eu estou falando Facebook e Google, mas podia ser revista e jornal, tá? Podia ser Facebook e revista. Podia ser TV e eventos, podia ser feira e Google. É verba de marketing, é geração de lead. Não interessa se é panfletagem no sinal, cartaz em poste, Facebook ou TV Globo. Não interessa. O que interessa é o seguinte, onde eu vou ter maior retorno? E sabe o que você faz para testar isso? Coloca um pouco de dinheiro em cada mídia. Coloca um pouco de dinheiro em panfleto no sinal, sei lá. Coloca lá 200 reais, 300 reais e vê quanto que volta dali. Coloca um pouco de dinheiro na TV local. Não, se com a TV é uma fortuna? Não, não é. Você consegue pagar 200 reais por inserção. 10 inserções, você paga lá 2 mil reais. Dependendo do que você venda, dependendo do quão bom é o teu comercial 1, você vai reverter isso. E aí você mede. Você consegue colocar Facebook, coloca lá 10 reais no Facebook por dia. Google, coloca mais 10. Coloca algum dinheiro na revista, na revista da sua cidade. Não interessa. Não existe esse negócio de marketing digital e marketing não digital. É tudo ao mesmo tempo. Em 2011 existia 8P do marketing digital. Tinha isso. Em 2011 tinha. Era marketing digital mesmo. Só que hoje, acabou isso, cara. É tudo ao mesmo tempo agora. É marketing offline. Não é online ou offline. É offline. É tudo junto. Não tem mais distinção. A única coisa. A única coisa. Que vai fazer você escolher uma coisa ou outra. É retorno. Acabou. Retorno. Quanto que retornou a revista? Ah, para cada 1 real retornou 20. E Google, para cada 1 real retornou 5. Então, eu vou fazer a revista. Até esgotar. Até esse retorno cair. Por quê? Porque é ali que está dando mais dinheiro. Ah, mas o retorno caiu. Vamos começar a fazer Google agora. Tem alguma outra mídia melhor do que Google? Facebook está dando mais dinheiro. Bota Facebook. A única coisa que vai mandar no teu investimento é o retorno. Não é a mídia. É o retorno da mídia. E para isso, obviamente, você tem que mensurar. Por isso que tem um módulo aqui que é só sobre indicadores. Só sobre isso.